O infinito cabe no enquadramento? O filósofo alemão Kant, que viveu no século XVIII, tentou encontrar resposta para essas perguntas. Saber qual o limite da razão. Bem-vindo! Para Kant, o conhecimento nasce da experiência que temos do mundo. Mas essa experiência, antes de chegar a nós, passa primeiro por um filtro. Pense numa máquina fotográfica. Beleza! Há mais de 30 anos, o fotógrafo de jornal Custódio Coimbra sai todos os dias em busca de um retrato do Rio. As lentes de sua máquina tentam delimitar o melhor enquadramento capaz de traduzir a cidade para milhares de leitores em todo o Brasil. Eu sou meio que um captador de emoções. Um dia eu estou numa chacina, no outro dia eu estou no Maracanã, eu escuto um grito de dor, eu escuto um grito de alegria. A nossa percepção também é uma lente que enquadra e delimita a realidade, como a máquina do fotógrafo. As fotos que Custódio tira, primeiro se imprimem na lente de seus olhos. Eu fotografo primeiro sem a máquina. Depois eu uso o equipamento, o instrumento, para chegar nesse produto final. Todas as sensações que experimentamos e os pensamentos que temos, segundo Kant, passam pelo filtro do nosso corpo, os cinco sentidos e o sistema nervoso central. Somos um aparelho de percepções. Esse aparelho determina a forma como percebemos a realidade. Agora, pense nas lentes deste supermicroscópio. Elas nos levam a um mundo invisível a olho nu. A gente trabalha para observar detalhes da estrutura atômica de materiais. O microscópio eletrônico é capaz de ampliar a imagem de um átomo até 10 milhões de vezes. Se pensamos em uma formiga pequenininha de cocina, tem um milímetro. Se aumentamos isso 10 milhões de vezes, essa formiga passaria a ser um monstro de 10 quilômetros de comprimento. As lentes também são capazes de guiar nossa visão até galáxias muito distantes. O telescópio deste observatório em Minas funciona como um super olho humano, capaz de focalizar estrelas e planetas a milhões de anos-luz. Eu, particularmente, estou de estrelas que são jovens, mas que estão aqui na vizinhança solar. Estrelas recém-formadas. Agora, não, agora não. Formaram há uns 10 milhões de anos. Mas isso aqui é muito pouco tempo na escala astronômica. Cada lente, seja a do microscópio, do telescópio ou a do nosso olho, impõe uma perspectiva, uma visão de mundo diferente. Se tivéssemos um olho de telescópio, veríamos o céu, mas não veríamos as coisas que estão aqui perto. Se tivéssemos um olho de microscópio, veríamos as micropartículas e não veríamos as outras coisas. Nosso olho, então, fica no meio disso. É intermediário, mais ou menos isso. Da mesma maneira, Kant acreditava que nossa razão também tem uma espécie de lente, de filtro, que dá sentido ao que percebemos. Essa lente é a noção de tempo e espaço. Ao contrário do que a gente pensa, o tempo e o espaço não existem fora de nós. Eles estão na nossa consciência. O mundo não tem ordem. A ordem que a gente percebe é produto da razão. Nossa razão produz recortes da realidade, assim como uma câmera fotográfica. Uma foto como essa, por exemplo, ela mostra um recorte da realidade. Infinitas coisas estão acontecendo ao redor dessa foto. Ela recorta, ela enquadra, fixa e, de uma certa forma, emoldura uma realidade. Nossa capacidade de perceber é sempre limitada. Kant acreditava que não podemos conhecer tudo. Apenas o que é possível de ser captado por nosso aparelho de perceber, de ver, ouvir, sentir. A alma é mortal ou imortal? Deus existe? O universo é finito ou infinito? Quando a gente fala de infinito mesmo, não existe uma clareza para isso. A gente fala, acho que, sem pensar no significado. Se a razão é um recorte, um enquadramento, como conhecer Deus, o ilimitado, o infinito? A gente está muito além da compreensão humana, né? Kant dizia que o homem jamais seria capaz de chegar a um conhecimento seguro sobre essas perguntas. São coisas que você não consegue explicar, né? A gente tem que aceitar pela fé, né? Isso não quer dizer que essas perguntas não possam ser feitas. Se fosse assim, não existiria ciência ou filosofia. Mas as respostas estão além do que a razão pode conceber. Nunca seremos capazes de saber como as coisas são na realidade. Só podemos saber como elas se mostram a nós. Como o Rio de Janeiro, que a gente acabou de ver pela lente de custódio Coimbra. Será que viver é sofrer? Negar a vontade é o caminho para evitar a dor? O que a filosofia de Schopenhauer tem a ver com o budismo? Domingo que vem, vamos conhecer o pensamento deste filósofo, que elegeu a música como a maior de todas as artes. Até lá!